Na guerra na Ucrânia, um depósito de munições explodiu na Crimeia e fez pelo menos dois feridos. Este é o momento de mais uma explosão num depósito de armas na Crimeia. Apesar de o governo russo dizer que não foram registadas perdas graves, há contabilizar pelo menos dois feridos. Cerca de duas mil pessoas tiveram de ser retiradas da região. A Ucrânia não confirmou nem negou ter responsabilidades no incidente. Esta é a segunda explosão em depósitos de armas na Crimeia no espaço de duas semanas. Em Zaporizhia, os recentes ataques perto de uma central nuclear levaram a que muitas pessoas abandonem a região e há uma corrida aos comprimidos de iodo. O presidente ucraniano voltou a alertar para os perigos de um acidente nuclear. Qualquer incidente de radiação na central nuclear de Zaporizhia pode ser um golpe para os países da União Europeia, para a Turquia, para a Geórgia e para países de regiões mais distantes. Tudo depende da direção e força do vento. Se as ações da Rússia levarem a uma catástrofe, as consequências podem atingir aqueles que permaneceram em silêncio até agora. Já Vladimir Putin continua a acusar o Ocidente de querer prolongar a guerra na Ucrânia. A situação na Ucrânia mostra que os Estados Unidos estão a tentar prolongar esse conflito. Estão a fazer o mesmo ao incentivar um potencial conflito na Ásia. O presidente russo disse ainda que acredita que vai libertar passo a passo o Donbass.